Fala aí pessoal, mais um vídeo, hoje está em linha de produção, para quem acompanha o canal meio em, né, está sempre conectado, deve estar percebendo que desde ontem eu estou finalizando os vídeos e já estou habilitando no YouTube para você poder ter acesso praticamente em tempo real. Então, é, assim também não acumula, né, eu geralmente estava com uma quantidade muito forte, né, muito grande de vídeos para mexer depois, então eu resolvi tentar fazer isso essa semana para ver como o fluxo vem. Bom, nesse vídeo, um headphone que, essa aqui tem história comigo, é um headphone Les Paul Standard, 1998, feita na Coreia, é o que eles chamam de Limited Edition, então, corpo em mogno, braço em mogno, escala em rosewood, 22 trastes jumbo, e o tampo é um espetáculo, é um bloco de Birdseye Maple, peça única, não tem nenhuma emenda, é, surreal, essa guitarra ficou comigo muitos anos, é, eu, eu quase arriscaria dizer 10 anos, mas, posso estar muito precipitando, não sei, e eu vendi para um amigo meu, tem uns 5, 6 anos, e ela voltou, ele precisa vender, precisa fazer uma grana, trouxe, então, para mim foi uma viagem no tempo, e eu já fiz toda a parte de setup, corrigi algumas coisas na ponte dela que precisava, é, eu fiz a regulagem, é uma guitarra, é, animal, nut de latão, tarrachas estilo vintage, volume do braço, tom do braço, volume da ponte, tom da ponte, chave de 3 posições, captação original, se ele não mexeu, eu também não tinha mexido, do jeito que eu peguei ela ficou, e hoje, obviamente, depois de tanto tempo, ela tem mais marcas de guerra, ela tem, ela tem, ela está com um visual, é, de guitarra velha que está absurdo, ela está toda amarelada, o friso está bem amarelo, está muito bonita essa guitarra, uma viagem no tempo, até ontem eu procurei uns vídeos de uma banda que eu tocava na época que eu usava essa guitarra, era a minha guitarra principal, e eu assustei quando eu vi lá que tem vídeo que já tem 10 anos, 9 anos, então faz muito tempo, então vamos lá, cortando a sessão, a sessão com nostalgia, porque se não a gente fica aqui até amanhã, logo ao lado, no canal 3, porque é o único que tem loop, para entrar as modulações, e, mas ele está no ajuste mais limpo possível, o ganho está no mínimo, e o volume não está tão alto, o som fica o mais limpo possível. E aí E aí E aí Amém. 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 Acho que mais do que isso, só segurando no volume da guitarra mesmo. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, vamos lá. Delay ligado, acionando o booster. Tchau. 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 Amém. Cantaliste. Amém. 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 Essa tem um baita de um som de vez em pouco. Putz. Tube Screamer. Tchau. 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 Vamos usar o outro descremer, o que é isso vai vir nessa vez. Amém. 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 Cara, que viaja e não tem que tocar nessa guitarra. Amém. Amém. Viro para o drive. Amém. 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 Que viagem no tempo. Bom, engraçado Tomar minha mão, lembra Pra mim Fiquei com sua guitarra há muito tempo e não tenho resistência Nenhuma Pra tocar, é impressionante De qualquer modo Agora limpar Fazer as fotos, alguém me perguntou Por que eu não coloco os links do Mercado Livre aqui no vídeo Não tem link do Mercado Livre ainda Então logo estejam finalizadas as fotos Vai ter Vai estar à venda Possivelmente Mercado Livre, Rx, Marketplace E direto comigo Que no final das contas é o que eu prefiro Mercado Livre é a minha última opção De negociação Porque com essa história De poder ficar com o produto 30 dias e se devolver Pra mim não interessa ficar negócio dessa forma Eu não acho seguro Nem pra mim E muito menos pro meu cliente Que pede pra que eu faça a representação Então prefiro não vender pelo Mercado Livre Normalmente as pessoas me acham Pelo nome de usuário do Mercado Livre A gente fecha por fora Então Sinta-se avisado Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo Pra mim foi uma viagem Tocar nessa guitarra de novo E é isso 98 hein gente Essa daqui é da safra Bacana Falou Tá bom Tocar nessa guitarra de novo Tá bom Tocar nessa guitarra de novo